Não ter enriquecido, graças a Deus, não ter me tornado milionário, não ter montado nenhum negócio com a minha família, me faz mais sensível às questões sociais. Eu sou, provavelmente, o político mais independente desse Estado. Eu não preciso fazer aliança com nenhum empresário, com nenhum esquema. Eu posso fazer a minha atuação política como senador de mãos limpas e braços livres. Eu fui para a Envira, e lá eu fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar na escola, e me apaixonei por a Envira. Depois, como prefeito, nós conseguimos colocar em pé o maior e mais exitoso projeto de agricultura familiar, que já aconteceu no interior do Estado do Amazonas. Eu tenho uma obrigação moral e consciência de colocar o meu nome como uma opção diferente para o Senado da República. Aqueles que estão contentes não vão votar em mim. Mas as pessoas de bem, honestas, de bom caráter, que acreditam que a política pode e deve ser, de fato exercida pelo bem coletivo, com dignidade e sem corrupção, elas vão olhar para o escasso.